Não se preocupem, meninas. É só uma escola nova. Com certeza vamos nos adaptar. Viram? Até que não é tão ruim. Isso é pior. E aí? Oi? Eu sou a Florzinha. Ai, eu sou a Florzinha. Não foi assim que eu falei. Você fala que nem um bebê. Voz de bebê. Voz de bebê. Oi. Quem faz o seu cabelo? O seu papai? Isso. Ele que faz. Parece até cabelo de bebê. Cabelo de bebê. Cabelo de bebê. Qual foi a da sua pele? Ela não é tão legal quanto a minha. Eita. Cara de bebê. Bebês, bebês, bebês. Nós não somos bebês. Olha, meninas. Foi apenas o primeiro dia. Nós queremos ficar mais velhas. Tenho certeza que vão crescer na hora. Mais velhas! É muito perigo. Mais velhas! Mais velhas! Mais velhas! Mais velhas! Mais velhas! Por favor! Fibra, ameixas e tudo o que há de bom. Esses foram os ingredientes escolhidos para deixar as meninas perfeitas um pouco mais velhas. E o professor Otônio fez tudo corretamente. E não aconteceram acidentes. A coisa toda ocorreu bem. Sem frustrações, se me perguntarem. Meninas, só uma colher de chá para cada uma de vocês. Senão as consequências disso podem ser perigosas. Nós sabemos! Boa noite, meninas. Boa noite, professor! Você acha que está funcionando? Talvez a gente tenha que esperar. Esperar é para bebês. A gente precisa de mais suco mágico. Nós estamos saladeiras. Lindinha! Desculpa! Tem certeza que a gente devia fazer isso? Talvez a gente devesse tentar falar com outras crianças. Ou a gente devia beber a fórmula e ver o que acontece. Saúde! Eu estou velha! Nós estamos velhas! Talvez o professor não perceba. Eu estou velhas! Eu estou velhas! Eu estou velhas!